E aí galera, eu sou o Yen e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 SUVs que mesmo levando toda a família com muito conforto, conseguem se ter um ótimo prazer ao dirigir e alguns deles vocês vão ver que tem desempenho melhor que de hatch esportivo. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo, se você ainda não me segue lá no Instagram, underlinegaragem2.0. Volkswagen Tiguan TSI SUV intermediário alemão, o Tiguan é um carro que quando chegou ao país lá em 2009, ele foi basicamente um dos pioneiros SUVs dessa categoria a entregar de fato prazer ao dirigir e o conjunto motor e câmbio do carro se destaca na multidão, fazendo dele uma das melhores compras para quem quer esportividade num crossover. O visual agrada com linhas que são discretas e no geral, ele é um carro que não chama muita atenção. Temos nas versões mais caras faróis Bichanon com LEDs e rodas de 17 ou 18 polegadas. No interior, o alemão conta com um acabamento excelente, os materiais são de ótima qualidade por todos os lados. O espaço interno do Tiguan é muito bom e a lista de equipamentos completa em qualquer configuração. Debaixo do capô, o Volkswagen desta geração passa com destaque com o conjunto 2.0 turbo com injeção direta de combustível somente a gasolina. Ele rende até 200 cavalos e 28,5 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e seis marchas com tração integral permanente. Em termos de desempenho, o Tiguan é um canhão e o SUV vai de 0 a 100 em apenas 8,5 segundos e seu destaque fica para a dirigibilidade, já que com o auxílio da tração, este SUV anda sobre trilhos. Hoje na FIPE, um Tiguan TSI 2013 custa R$ 72 mil. Hyundai Veracruz É SUV grande de luxo sul-coreano? O Veracruz é um velho conhecido de nós brasileiros. Isso porque ele chegou ao país em 2007 e desde aquela época o carrão se destacava em vários aspectos como o alto nível de conforto, tecnologia e claro, desempenho. Por fora, ele é bonito até os dias de hoje e temos conjunto óptico Xenon, rodas de 18 polegadas e lanternas em LED. No interior, o Veracruz adota um acabamento fantástico. O espaço interno é muito bom, acomodando até 7 adultos, isso mesmo, e a lista de equipamentos é extremamente bem recheada. O motorzão que dá vida ao carro é o enorme 3.8 V6 aspirado a gasolina. São até 270 cv e 36,7 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral sob demanda. Por mais que ele tenha mais de 2 toneladas, isso não é nada para o Veracruz, que acelera tão forte que vai de 0 a 100 em apenas 7,6 segundos. O SUV da Hyundai ainda entrega um custo-benefício que é difícil de se ver hoje em dia e para um 2012, o último ano dele à venda no Brasil, o valor do carrão é de R$ 64 mil na tabela da FIPE. Citroën C4 Cactus SUV compacto que hoje é o único carro à venda da Citroën no Brasil. O C4 Cactus é uma opção interessante, tanto zero quilômetro quanto usado, e o modelo é um dos poucos de sua categoria que atualmente entregam uma boa dirigibilidade. O Cactus, externamente, agrada com um estilo que chama a atenção e é bastante moderno. Temos luzes diurnas dianteiras e lanternas em LED, rack de teto todo diferenciado, pintura biton e não podemos esquecer das belas rodas de 17 polegadas. No interior, o Citroën tem um acabamento apenas ok, assim como seu espaço interno que também deixa a desejar. A lista de equipamentos pelo menos é bastante completa. Passando para a motorização, o C4 Cactus tem como principal opção o excelente bloco 1.6 THP turbo com injeção direta de combustível flex, que gera seus 173 cavalos no etanol e 24,5 kgfm de torque, sempre associados a uma transmissão automática de seis marchas. O desempenho é absurdo para o carro, que é super leve, e ele é daqueles que distraciona de primeira, segunda e até terceira. O Cactus com certeza é um dos SUVs mais prazerosos à venda a zero quilômetro hoje, mas ele é ainda melhor entre os usados. Atualmente na FIPE, um 2019 Shine Pack THP custa R$ 94.000. Hyundai Santa Fé SUV intermediário coreano O Santa Fé de duas gerações atrás é um grande conhecido de nós brasileiros, e o carro que chegou por aqui em 2007 e teve sua primeira reestilização em 2010, é um grande candidato a entrar na sua garagem se você gosta de alto custo-benefício e desempenho de sobra. O Hyundai ainda é muito bonito com faróis com projetores, rodas de 18 polegadas e alguns cromados em seu exterior. No interior, o Santa Fé conta com um bom acabamento, típico de carro asiático. O espaço interno é excelente e ele pode levar até sete ocupantes, e a lista de equipamentos é completa. Quem dá vida ao modelo? Isso nos 2011 e em diante, é o bruto 3.5 V6 aspirado a gasolina. Este conjunto rende absurdos 285 cv e 34,5 kgfm de torque, sempre associados a uma transmissão automática de seis marchas e tração integral. O desempenho do Santa Fé é simplesmente incrível, e ele vai de 0 a 100 em 6,8 segundos, exatamente o mesmo tempo de um Golf GTI, e não importa se ele estiver vazio ou carregado, este sim é um carro que tem fôlego de sobra. Hoje na FIPE, um Santa Fé 2012 V6 custa 56 mil reais, e simplesmente não tem custo-benefício melhor que ele hoje em dia. BMW X3 28i SUV de puro luxo e requinte alemão, o X3 é um dos mais respeitados carros no line-up da BMW, e de fato ele vale cada centavo hoje que já desvalorizou tudo que tinha direito. O visual, mesmo se tratando de um carro com 10 anos desta geração, é muito atual, e nem parece que tem uma década nas costas. Há coisas bem legais como faróis Bichanon com LEDs, rodas de até 21 polegadas dependendo da versão, e lanternas em LED. No interior, o acabamento é excelente e temos somente materiais de ótima qualidade por todos os lados. A lista de equipamentos também é extremamente bem recheada, e o espaço interno acomoda cinco adultos com o maior conforto. Em motorização, o BMW X3 conta como destaque com o bloco 3.0 de seis cilindros em linha, que gera até 258 cv e 31,6 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de oito marchas e tração integral. O desempenho do X3 é muito bom e empata com o do Santa Fé, porém a sua dirigibilidade é infinitamente superior ao do Hyundai, que tem aquele famoso efeito mergulho e é um carro mais molenga se comparado ao X3 que tem uma pegada bem mais esportiva. Hoje na FIPE, um X3 28i X-Drive 2012 custa R$ 97.000, e querendo ou não, ele tem um bom custo-benefício. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses cinco SUVs que tem desempenho de sobra, até melhor que de rede esportiva? Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underlinengaragem2.0, eu vou ficando por aqui e valeu!